. 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 Ai-ai... Ai. Ai. Bom... Hoje eu vou mostrar como é a partida online no Mario xRk Destroy. Vamos logo, não vamos perder tempo... Go go go... Aqui é o Nintendo Wi-Fi Connection, aqui, pegar o meu Mi, beleza, ai ai, jogar online, tipo, é até legal, mas é bem difícil, quando você pega uma pessoa difícil, é claro, mas, na maioria das vezes, você pega uma pessoa boa. Nunca, bom, quase nunca tem lag, acho que eu nunca joguei com muito lag, mas, as vezes tem um lagzinho assim, mas não tem. Aqui a gente tem os modos, as opções, Battle Friend, Friend Hosted, Ranked e Letterboard. Aqui a gente tem o Help e Logout. Aqui você tem uma Overview, né, tipo, você tem os principais detalhes, quantos pontos você fez, o seu Rank, o que Striker of the Day, e a gente pode ver aqui no Friend Hosted, a gente vê quem tá online, só tem ele online, mas ele tá jogando. Aqui no Battle Friend, você já arruma as opções pra jogar com alguém, Letterboard, Leaderboard, Leaderboard, sei lá como que fala isso, você vê o seu lugar no Rank, ou o lugar dos outros no Rank, e no Ranked, você joga com alguém, tipo, qualquer uma, qualquer pessoa no mundo inteiro. Vamos pegar aqui. Vamos ver com quem que eu vou. Ai ai. Quanto mais estrelas, melhor a conexão, mas eu vou com esse cara mesmo. Joe. Hi Joe, you're gonna lose. Uma brincadeira. O que você espera é ele escolher? Aqui, o Tio is Captain. Não. Bom, então eu vou com o Yoshi. Não. Luigi. Você escolhe o site, que a minha formação já tá feita, que é o... o... Ah, caramba. O Toad, caramba. O Dry Bones e a... Tua Dead, sei lá o nome disso. Que tempinho. Beleza. Ele vai perder, ele vai perder, ele vai perder, ele vai perder. Na brincadeira, eu sou ruim. Ainda mais que eu tô jogando em público. Público, eu digo, pra vocês. Ou pra você que também. Eu sei. Acho que não é? Bem, um a zero. Olha, esse cara é bom, eu tô. Não, não. 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 Não, não.